O Congresso de Albany unificou sete colônias no esforço para assinar um tratado com as tribos Marrocos. O Congresso de Albany unificou sete colônias no esforço para assinar um tratado com as tribos Marrocos. O Congresso de Albany unificou sete colônias no esforço para assinar um tratado com as tribos Marrocos. Olá, novamente. Mais páginas do almanac? Ainda não. É um estudo, na verdade. Ah, é? Sobre o quê? Os benefícios de ter uma mulher mais velha como amante. Sério? Gostaria de ouvir isso. Primeiro lugar e mais óbvio, elas são mais sábias. Portanto, têm conversas muito mais interessantes. Outras coisas ficam mais estimulantes também. Falarei mais sobre isso. Certo. Seu argumento sobre experiência faz um pouco de sentido. Segundo, quando a beleza acaba, as mulheres precisam melhorar suas habilidades para não serem descartadas e esquecidas. É raro encontrar mulheres mais velhas que não sejam gentis e boas. Isso é uma generalização. Mas também é verdade. Agora, e o terceiro? Mulheres mais velhas não engravidam. E isso é uma coisa a menos para se preocupar. Na verdade, você também diminui a chance de pegar algo como a sífilis. Sua presença é visível ou a mulher já teria morrido? E se você quiser ter um filho? Então, se case com uma mulher jovem. Deixa a mais velha ser amante. E isso me leva ao meu quarto ponto. Com a idade, vem a cautela. Há menos chances da mais velha revelar sua imprudência. Sim. Acho que você sabe bastante sobre isso. E tenho orgulho disso, obrigado. Quanto à quinta razão, como em todo animal que anda ereto, a deficiência de fluidos que enchem os músculos aparece primeiro na parte mais alta. Primeiro, o rosto fica magro e enrugado. Depois o pescoço. Depois o peito e os braços. Os membros inferiores continuam roliços, como sempre. Então, cobrindo a parte superior com a cesta e deixando a amostra que fica abaixo da cintura, é impossível perceber se uma mulher é velha ou jovem. E, como no escuro todos os gatos são cinza, o prazer do gozo corporal com uma mulher mais velha é pelo menos igual. E muitas vezes superior. Pois a prática leva à perfeição de qualquer talento. Seu louco desgraçado. Mas, é verdade. E acredite em mim. Eu sei, já provei muitas delas. Você também deveria experimentar. Assim como provar um bom vinho. Acho que se ficarem sozinhas por muito tempo, muitas delas têm tendência a azedar. E essa, meu amigo, é uma experiência muito desagradável. Melhor trabalhar em um campo que é arado sempre. Sabe? Tem mais? Certamente, certamente. O sexto é o seguinte. O pecado é menor. Tirar a virgindade de alguém é uma grande responsabilidade. Se feito errado, pode arruinar vidas. Não existe tal risco com uma mulher mais velha. O que me lembra do sétimo. Mulheres mais novas estão mais propensas ao remorso. Ansiedade e desconforto não estão presentes nas demais idade e experiência. E quanto à última das minhas razões... Bem, na verdade, é muito simples. Mulheres mais velhas são muito agradecidas pela atenção. O seu argumento é muito convincente, Sr. Franklin. Talvez eu mesmo faça alguns testes. Eu recomendo-o muitíssimo. Aliás, tenho que agradecê-lo muito. Pelo quê? Por falar comigo. Sabe, tenho pouquíssimos amigos em Boston ultimamente. E o que você fez para merecer a ira deles? Tudo começou com um desenho que eu fiz, que sugeria a unificação. De que maneira podemos esperar resistir à ameaça dos franceses? Também propus algo semelhante na Conferência de Albany. O que acabou irritando muitas e muitas pessoas. Começo a me perguntar se o Parlamento faz o melhor pelos nossos interesses. Talvez seja melhor para as colônias serem independentes e autônomas. Mas todos meus colegas não aceitaram a sugestão muito bem. As coisas são tão ruins assim sobre a coroa? Mas você respondeu a sua própria pergunta. Soube, por que soube? Deveria ser lado a lado. A França tem posição inferior aos ingleses? E os italianos? E os prussianos? Os espanhóis? Não! Mas é claro. Eles podem discordar de vez em quando, até se enfrentar. Mas estão em pé de igualdade. E deveríamos o mesmo. Mas as colônias não são apenas uma extensão do reino? Outro distrito, talvez? Não. Não somos. Nós evoluímos para algo diferente. Algo... distinto. Suponho que seja natural desejar a paridade. Nós deixamos nossos pais para trás, nossas infâncias, nossas casas. E procuramos encontrar um lugar no mundo. Se é verdade para uma pessoa, por que não para uma nação? Sim. 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 Exatamente. Hum... Interessante. De qualquer modo, já tomei muito tempo seu. Por favor, não me deixe interromper o seu trabalho. Temo não poder conversar agora. Boa noite. O que é?